O bebê tá passando mão! O que foi? É que ele comeu muita bosta! Socorro! Acho que ele vai vomitar! Que mocheira! Nossa, vomitou até lubriga! Ele comeu foi diarreia! Ele acabou de vomitar bosta na minha boca também! Era pegadinha, otário! Eu quero comer pizza! A pizza acabou, eu comi tudo sozinho! Quem mandou? Toma! Olha só a sua comida preferida! Abra a boquinha! Eu não quero não! Sai pra lá! Que fio no seu rabo! O que foi? Eu só tô dando a comida pra ele! Olha como ele gosta! Ai, que tortoso! Eu quero mais! Prometei você! Chupotário! Que ódio! Eita, que roupa apertada da bexiga! Tá entrando bem no meu toba! Mas eu acho que pia muda pra ficar! Eita, que cheirinho bom de bosta! Que vergonha! Era só o que me faltava! Ah, finalmente livre! Oxi! Lascou! Esse cachorro aqui tá meio esquisito! Toma lambirda! Toma lambirda! Toma lambirda! Ah, que não gera! Eita, que bafo da bexiga! Ai, que preguiça! Acordei! Vou dormir mais! Oxi! 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 Ainda bem que ninguém viu! Ai, que ódio! Cinco da manhã! E essa preguiçosa dormindo! Márcia, vai botar minha comida! Quero comer! Comer! Márcia! Será que ela morreu? Acorde sua king! Vai acordar não, é? Tive uma ideia! Eu vou vomitar! Hã? Não, 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 não! Já era! Eu tô com fome! Limpa aí, otária! A ração cara acabou, viu, mona? Mas tem essa daqui de cinco reais! Quero não! Eu quero comer outra coisa! Hã? Essa galinha! Não, melhor não! Senão a massa vai brigar com eu! Mas se eu não comer, eu vou desejar! E deve já faz mal! Mas eu tenho que obedecer! Porém, desde quando eu obedeço! Se ela reclamar, eu meto uma unha na cara dela! Que delícia! Hã? Eu falei que ia deixar um pouquinho pra ela! Mas não aguentei! Vote, vote, vote! Hã? Eu tô empazinada! Aguito mais nada! Esse bolo eu aguento! Toma, xeripédio! Oxe, eu não quero ir não! Alguém me tire daqui! Socorro, gente! Nãããão! Ai, que dor de barriga da peste! Hã? Essa parte deve ser tranquila! Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo rodando, bicho! Eu quero mais! Ai, que delícia! Ai, minha pinta! Eu acho que eles colocaram alguma coisa no meu gogô! Que eu tô vendo tudo rodando! Peraí! Aquilo ali é pra quê? Oxente! Não acredito! Hã? Eu tô zoando! Mas foi quase! Eu quero comer! Hã? Hã? Receba! Tira a mão! Hã? Me engasguei! Vai ficar bem estiloso com esse cabelo! Só um pouco de cuspe! Gostei não! Quem perguntou? Soco bate, soco vira, soco bate! Hã? Agora é minha vez! Soco bate, soco vira, soco bate! Toma! Toma também! Eu não vou vestir essa roupa feia, não! Tu vai vestir agora ou vai apanhar! Eu sei lutar Karate! Os venha me bater! Peguei! Otário! Vem aqui! Eita! Oxi! Tu tá radioativa! É por causa disso! Olha só a gorda! Tá vendo? Olha a gorda! Ai! Meu pé! Isso aqui tá pontudo! Misericórdia! Eu tenho que sair daqui! Ai! Nem tá doendo! Então vá de novo! Tu gosta de comida com pimenta, é? Eu gosto que sou! Então prove o nosso novo prato! Pimenta do capeta! Ai! Que gostoso! Misericórdia! Chega! A água tá a ferver! Meu socorro! Eu vou vomitar! Tá ferrido? Ele amou! Tô passando mal! Eu adorei, quer dizer! Já tô atrasada! Ei, fogueta! Eu te amo! Sabe quem tu vai amar? É uma queimadura que eu vou dar bem na sua fuça! Eita! Como você é romântica! Deixa eu te perguntar uma coisa! Você... Ai! Você quer casar comigo? Só o que me faltava! Vai arragar suas frutas e você ganha mais! Agora saia do meio, senão eu vou passar por cima! Me chama de bobeira e deixa eu apagar o seu... Fogo! Essa pesta é doja! Tá aqui o seu pedido! Toma a chaminha! Beba a gasolina pra se hidratar! Vamos brincar no bosque com a... Oxe, que bonito! Parece o Bob Esponja! Ai, tá me sugado! Eu quero a minha mãe! Quem precisa de academia? Olha só! O meu músculo natural! Eu só tô vendo fogo! Fracote! 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 Tu não falou que sabe dirigir! Mas é claro que eu sei! Essa fogo é maluca! Vai matar nós! Alguém me acuda! Deixa eu ajudar o Pitinho! Obrigado! Vai! Esse galo aí é muito do dojo! E fracu! E lirpo! E lirpo! Fracu! O meu galinho é doido não! Ela é muito inteligente! Será que essa pedra cabe na minha boca? Deixa eu ver! Me garfoquei! Me garfoquei! Me sequestrar! Soltar! Me sequestrar! Calma, menino! É a manhinha! Oxe, a manhinha é? A manhinha é? É a minha manhinha, é? É a manhinha, sim! E nós tá no meio do oceano, tá? Então não pode sair do barco se não morre! Tá bom! Eu vou ali rapidinho! Carijó! Carijó! Que piscina gostosa! Tu tá doido, menino! Agora fique quieto! Tá bom! Vou ficar quietinho! Eu só vou ali rapidinho! Oxe, oxe! Que apagou a luz! Eu tô cego, tô cego! Oxe, cadê a luz? Ah, sim! Agora eu enxergo bem! Eu vou de novo! Ai, que fome eu vou comer! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Ai, que comida boa! Eu vou ali rapidinho! Socorro! 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 Eu não aguento esse galo mais, não! Tem que prender ele! Abre o porão! E deixa lá dentro essa porra! Meu filho, aceite logo que meu grupo sabe dançar! Melhor que o de vocês! Só que não! Bora ver! Tubarão, te amo! Falcão, te amo! Érica! Tô, 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 tô! Tô apaixonada! Chora não, bebê! Eu quero uma música de hetero top! Toca aí agora, vai! Sou a Barbiguel, se você quer ser meu namorado, então fica ligado! Eita que dança feia da bexiga! Aprenda com a gente, hein! Doidão pra sentar! Doidão pra sentar! Doidão pra sentar! Se largar! Pega a visão! Malvador na safada, quer crime, só cama, metida, sanhada, só racha do bom! Luxúria na praga de balanço e água de costa me encarar! Então, toma, 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 toma! E nós somos seus amiguinhos dos mercados! Quem é o nosso lugar, nós gostamos de cantar e gostamos de dançar! Ei! Toma essa rabada na cara, agora vocês vão me pagar! Chegou o dourão, quem tem o rabão? Para a ponta do chão, vai! Corra por um chão, vai! Corra por um chão, vai! O bonde bonde dos touros é a nova sensação, Esses cão, pode deixar comigo, eu cobro apenas 50 reais! Porque esse bebezinho é muito bonitinho, parece até um anjinho! Eu não vou dizer nada! Bora trocar a fralda cagada do beboche! Cadê? Ou eu aqui? Que a brincada esconde-esconde é? Eu vou tomar esse gogó todinho, até meu bucho pôcar! Ué, cadê ele? Não olho pra cima! Eu falei pra tu não olhar! Me pegue! Peguei! E lá vamos nós! A mãe dele vai me matar! Ei, sua besta! Vem cá! Ou eu aqui, otária! Caguei! Que fedor do cranco! Não pode desarrumar... A casa! E também não pode... Colocar fogo! Tá barrado! Me dá um abraço, Jamile! Não! Eu vou meter isso aqui bem na sua costa! Vem cá, capeta! Eu vou tacar fogo em tudo por desaforo! Esse mijo vai ajudar a apagar o fogo! Tô aqui toda destruída! Bora brincar! Bora brincar! Bora brincar de comida queimada! Quero de novo! Raio laser! Oh my god! Você tá com fúrme? Eu tô! Mas pro quê? Ali tem comida! Naquele buraco! Oxe, sério? E por acaso eu já meti pra você, meu filho? Você mete todo dia! Cala a boca! Mas lá dentro tem um monte de pipoca, pirulito, paçoca... Só comida gostosa! Olha lá! Tu tá vendo? Eu tô vendo não! Turma! Diga né, otário! Você viu seu irmão? Vi não! Eu não vejo ele o dia todo! Que bicha mentirosa! Falou que aqui tinha comida, mas só tem barata, minhoca e um monte de bosta! Ai, misericórdia! O que é isso? Socorro! Não! Eu achei bem feito! Tu vai me pagar? Toma sua bandeira! Tu me respeita esse meu fício aqui no seu rabo! Mãe, a chiquinha tá me perturbando outra vez! É me tirar dele! Eu tô aqui quietinha na minha! Não fiz nada! Me tire daqui! Você quer sair daqui, né? Então foi você que pediu! Ai, me afasta! Oxe, que barulho foi esse? Ouviu não? E agora você ouviu? Eu quero cagar! Menino, tu tá podre! Quanto acabar a chama a titia! Eu acabei! E agora eu vou pegar papel higiênico? Me esmagou! Eu enganei a titia! Agora esmagou mesmo? Eu não acredito nisso não! Ainda bem que não sujou meu chão de bosta! Coloque devagarzinho pra não quebrar, viu? Devagarzinho o quê? Eu sou mais rápido que o freste! Tá bom assim, titia! Eu quero comer! Ai, que gostoso! Atchê! Que diacho é isso aqui? Ai, que delícia! Eu quero mais! Eu vou peitar! Eu vou cagar duro! Agora eu vou mijar! O que é isso? Ai, levei choque! Vou quebrar! Não pode quebrar isso não! Então eu vou quebrar isso aqui, otária! Socorro a barata! Turma! Pronto, uma tia é lá! Uma hora ele cansa! Eu quero brincar mais! Dormindo ele parece até um anjinho! Acordado é pior que um capeta! Venha cá pra titia ver como é que ficou a roupa do meu bebezinho! Ficou lindo, tão fofo, um luxo! Agora dá uma rodadinha pra titia ver do outro lado! Eu tô todo dengoso! Pirulito! O papai disse pra dar doce não, mas a titia vai dar e não quero nem saber! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Ele deu muito trabalho! Ele não deu nenhum trabalho! Parece até um anjinho! Mas a titia vai ficar cheia de saudade dele! Vote sempre! Ainda bem que já foi, eu não aguentava mais não! Oxi, miserifordia! Volta aqui, Roberto! Eu não quero cuidar desse menino mais não! Roberto! Eu adoro essa música! Eu vou tomar o tacacá! Dançar, curtir, ficar de boa! Uhul! Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem! Eu vou tomar o tacacá! Curtir, ficar de boa! Uhul! Uhul! Não acredito que finalmente vou bater meu recorde! Não! Pode ser! Ai, que raiva! Ai, fiz! Eu vou brincar no calmo, mas também! Eu vou quebrar tudo! Vou derrubar tudo! Ai, que ódio! Peste! Não vou me estressar mais! Raiva do craco! Finalmente! Depois de três horas eu terminei meu trabalho! Uhul! Não! Ah, pobre coitadinha! Acho que ainda dá pra secar! Não! Ah, fiz! Não pode ser! Não! Vai ter que fazer novamente! Mais três horas de novo! Acaba, pelo amor de Deus! Já tô passando mal! Alguém me acorda! Já tô com fé! Pra pressão sobrir o misericórdia! Uma aranha! Ela vai me picar! Socorro! Oh my god! E agora o que eu faço? Eu vou gritar! Ai, meu coração! Bora echei esse bucho! Pera! Que nojera é essa? Brócolis! Brócolis! Onde? Olha o aviãozinho! Vixe, eu queria lasanha! Que negócio ruim é esse, misericórdia! Eu acho que eu vou vomitar! Socorro! Minha filha! Como você foi na escola hoje? Tirando a parte dos professores, atividades e as aulas até que foi bonzinho, mãinha! Que história foi essa que você bateu no seu coleguinha, hein? Bateu mesmo! Ele que começou, então bateu e levou! Em casa a gente conversa! Se recalma, bateu de novo! Buchada! Milkshake! Ei, dos bichos, tá com fome! Vai comer agora! Buchada! Milkshake! Bucha... Ei, tu é revolta de novo! Ai, tu que bugou! Milkshake! Buchada! Coma tudo, seu amundiçado! Eu tô com dor de barriga! Eu não aguento mais! Ai, que delícia! Eu trouxe mais! Meu Deus! O Manu que você trouxe pra mim! Eu trouxe comida, então coma! Cair! E eu peguei mais um pouco! Pra o coelho da Páscoa fortificar! Ele vai comer muita buchada! Toma, coma, coma, coma! Mais um, mais um! Ei, para, para, para! Senhora vai pro cara! Eu não aguento mais! Socorro! Mas isso é só um jogo, gente! Então, pro coelhinho ficar fortinho! Vai encher o coelho... Eita, buchinho! Coma! E depois desse vai ter umas trinta! Eu não aceito mais! Vai comer mais, ei! Comer! Corro de... É agora que eu vou trocar sua fralda! Eu caguei! Menina, que fedor de bosta é esse, hein? Bora trocar essa fralda agora! Senão eu vou desmaiar! Eu caguei de novo! Limpo, tá vendo, otário? Bora brincar, painho! Bora brincar o dia todo! Ai, minha costa! E a Chapéuzinho invadiu a casa do pobre do Lobo Mau! Só que ele conseguiu pegar ela! E ele ainda fez um espetinho! Ih! Devorou! Tudo! Eita, que história educativa! Onde ela foi parar? Aposto que ela tá comendo comida escondida! Só para o DVD! Eu quero! Que houve? É que eu tropecei sem querer cair na cama do Roberto do nada! Tô grávida! Mas é normal, minha filha, que nunca tropeçou a... É o quê? E eu já vou avisando! Eu já quero todo o chá de revelação! Eita! Ih! Eu vou ser o melhor vovó de todos! Ei! Eu tô brincando! É apenas bosta! Ih! Se tem uma coisa que eu sempre preciso é café! Sem café eu não vivo não! Que cheiro bom! Ah! Tá quente! Agora vou passear um pouco! Livre Store! Lerigum! Ai, que delícia! Se deixar ficar aqui o dia todo! Eu vou derrubar isso daqui! Lascou! Agora vou fazer um boneco de neve! Eita! Parece o Olaf! Agora vou construir o maior! Prontinho! Acabei! Só falta isso daqui! E pronto! Vou ligar! Eita! Agora vou explodir ele! Repita de novo! Tu falou o quê, meu filho? Eu não falei nada não! Esse buraco tá possuído! Ah! É o exterminador do futuro! Agora tu vai morrer! Toma! Ué! Agora tu vai me pagar! Quando eu te achar, vou acabar contigo! Vem lá cá, seu peste! Eu não acredito! Com o meu café! Não! Tu pode acabar com a nave, mas com o meu café não! Toma! Hum! Agora tu tá lascado! Toma, robô! Eita! Me lasquei, amigos! Toma! Rotário! Ai, minha cabeça! Mas vou tomar o gogô todinho! Devolvo o meu gogô agora! Seu peste! Errou! Meu filho achado, me é roubado! Que perdeu que tá lascado! Agora eu vou te bater! Pois venha, querido! Toma no peste! Ai! Toma nessa peste do novo peste! Solte meu peste! Solte você o meu primeiro! Não vou soltar, não! Então o moço tá lascado! Agora um desafio de macho! O que durar mais tempo chupando essa chupeta vai ganhar! E o outro vai fazer o que você quiser! Pode ser qualquer coisa! Comida, limpar a sofrada cagada! Enfim, qualquer coisa! E aí, topa? É, eu topo! Pois se prepare pra perder! Eu tô preparado pra ganhar! Eu sou profissional! Eu também sou! E quem te perguntou? Não interessa! Cague na mão e passe na testa! As suas roupas cagadas tá... Gente, o que tá acontecendo? Oxi! Que peste é isso? Eu, hein? Ai! Eu não tô aguentando mais de jeito nenhum! Pois eu aguento! Ai, só que não! Acorda, xereca! Mas tá com fome! Delícia! Caguei! Tá, é podre! Bora trocar a fraldinha cagadinha! Oxi! Vixe! Minha filha, tu comeu no bufo, hein? Tá podre, tá podre, tá podre! Eu tô passando mal! Acordo e não quer comida! Gostoso! Caguei de novo! Minha filha, você só sabe cagar! Mentira! E mijar também! Eu te trolo, é otário! Agora fui eu! Banho de bosta! Faz bem pra pele! Cheiro ruim, mas é da sua bosta! Toma esse pédio! Gostou da comida que o papai fez? Na rua! Ah! Não me goste, chá! Tá bom, sou linda! Chama o padre! Comer da rua e da peste! Acabou! Não! Ah! Tá amarrado! Chó, capeta! Dormeiro! O que vamos fazer agora? Você sabe! Tá muito caro! Poderia dar um desconto não de 90%? Posso não! Qual será a forma de pagamento? É que eu vou pagar fiado! Nós não vendem fiado não! Mas lá no outro mercado vende! Então por que tu não foi comprar lá? Prometo que pagam o que vem! Quem vende fiado não tem alegria! Pé do cliente e a mercadoria! Eu quero pagar fiado! Eu já falei que mal, miserave! Mas que barraco foi esse, minha filha? Foi sem querer, pai Nhu! Eu prometo que nunca mais vai acontecer! Não é real nisso! Na internet eu compro de nove! Fica calma! Eu não tenho paciência pra isso não! Se na internet é mais barato, então por que você não comprou lá sua queiga? Eu só tava brigando, minha filha! Olha! Os ladrãozinho! O rubus! Devolva agora o que vocês roubou! Eu quero a minha mãe! Eu vou meter isso aqui bem no seu! Essa doutia é maluca! Eu nunca mais apareço aqui de novo! Isso aí se não mato vocês dois! É assim que se faz, pai! É assim mesmo, minha filha! Vai, malandra! Eita, louca! Tô brigando com o rubum! Eita, louca! Tum, turum! Eita, louca! Eita, louca! Tô brigando com o rubum! Parece até o espírito dançando! Vejam e aprendam como é que se faz! Olha a explosão! Quando ela bate com a bunda no chão! Quando ela mexe com a bunda no chão! Quando ela mexe com a bunda no chão! Gostou? A brilhada do donjo! É assim que se faz! Pilari, lari, lari, iê! Eu vou perder você! Pilari, lari, iê! Pilari, lari, lari, iê! Ai! É a turma da Xuxa que vai dar no seu alô! Ah! Vocês têm que manhar muito essa perna de galinha pra ganhar de nós! Prepara que agora é hora do chão das poderosas que descem e rebolam! Afrontam as vinhadas e só as que incomodam! Eu sou rebelde! Quando não sigo uns demais! Eu sou rebelde! Quando na tua cara eu vou peitar! Eu sou rebelde, caralho! Uuuuh! Chupatário! Se você quer sorrir, quem compara de fora? Se você quer morrer, quem compara de fora? Se você quer sorrir, quem compara de fora? Ô, Mãe Gurude, um ovo de galinha! Eu vou comer é tudo! Vai comer não! Misericórdia tá amarrado! Eu vou fritar agora! Não! Que fedoei-se! Não foi eu que peidei não, viu? Quem é tu? Seu corno! Vou te picar! Toma essa mordida pra você aprender! Nem doeu! Tu quer comer? Nem precisa perguntar! Manda pra cá! Delícia! Tô deus! Tô deus! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Me tomais aí! Senão te mato! Delícia! Quero mais dez! Quero mais dez! Quero mais dez! O meu nome é Guto! E qual é seu nome? Sei lá! Eu acabei de nascer e esqueceu! Eita, que resposta da peste! Tá vindo! Tá vindo o quê? As bota! Pisa aí, otário! Agora bora dormir! Bora dormir, que eu já tô cansado mesmo! Boa noite! Mais metade de noite ainda! Fecha o bico! Eu não sou obrigada a nada, minha filha! Me sorte! Quer saber? Agora vai ficar trancada aqui! Finalmente em paz! Agora vou dormir e descansar! Vai não! Alguém me acuda! Essas pernas são tudo doida! Socorro! Já tô passando um barro! Oxi! É a mãe deles! Bora simbora! São tudo doido! Eu consigo voar! Já tô com saudade! Nunca te critiquei! Corre! Corre! Meu filho! Ali tem um dragão de 70 metros! Tá matando todo mundo! Tá destruindo tudo! Bora se esconder! Eita! Ele tá vindo! Eu fumo embora! Então o Joãozinho foi lá curiar! Mas quando ele chegou lá... Olha! É explosão! Quando ela bate com a bunda no chão! Quando ela mexe com a bunda no chão! Você tá doma! Você tá doma! Você tá doma! Você tá doma! Fala com esse sentimento! Mas quando você tá apaixonado... Tudo bem? Ah! Olha pra lá! Sua mãe de cima não que não pode ver os outros tomando pão pelado ou seu mal criado! Oxi! Mas você nem usa roupa! Eita! É mesmo! É que eu esqueci! É verdade que você matou mil pessoas! Mata pessoas! Eu não mato nem barata! O que eu gosto de fazer é dançar até o chão! Oxi! Como assim? Eu vou te mostrar agora! Pra dançar creu tem que ter disposição! Pra dançar creu tem que ter habilidade! Pois essa dança ela não é mole não! Eu venho te falar que são cinco velocidades! Crão! 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 Agora bora todo mundo cantar! Um, dois, três, e vá! Crão! 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 Eita calor da peste! Eu vou me refrescar! Eu vou enganar ele! Eu tô morrendo no seu carro! Já vou! Diga-mei, Otário! Eita que ódio! É que eu socorro, Otário! Peguei minha mão! Diga-mei de novo, Otário! Na próxima vez eu não vou ajudar de jeito nenhum! Agora é sério! Eu tô me afogando! Alguém me ajuda! Eu vou morrer! Socorro! Tô nem aí! Não! Não! Já vou! Eita, ele morreu! Ega-mei outra vez! Agora me estressei! Eita que raiva! Toma-se da peste! Eita que vergonha do campo! Gente, o que foi isso? Ei! Eu vou te comer! Tá maluco? Esse é o dojo! Eu vou trollar ele! Eu vou chupar seu sangue! Nem teve graça! Mas eu achei! Agora ele vai se cagar de medo! Oxi! Cadê ele? Gente, o que aconteceu? O que foi isso? Ai, minha tripa! Minha tripa! Ai, ai! No cu! Ele que se cagou! Quem quer brincar de bola? Eu quero! Bora! Manda pra mim! Toma, Roberto! Toma, amestado! Toma, sujo! Toma, bolada! Quem ri por último, ri melhor! Eu só tava brincando, gente! Nós também só tá brincando! Toma, bolada! Se lascou! Ainda bem que eu tô terminando! Que depois daqui eu vou dar uma cagada! Eita, falta aqui também! Ué, falta aqui também! Acho que também! Eita, esse cliente tá perto! Só fica sujando! Que ódio! Eita, peixe! Socorro! Eita, eita, eita! Tá caído! Eita, eita! Dá vontade de tacar essa vassoura neles? Oxi! Eita! Ai, minha costa! Ai, que dó! Você pode me ajudar a levantar? Eu posso sim! É pra vocês aprenderem a não me atrapalhar! Agora tá melhor! É isso aí! Ai! 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 Me responde uma coisa, porque a senhora tá solteira! E pra que eu vou querer namorar a minha filha? É o seguinte! Pra quem tem apenas um, se eu posso ter logo é sete! Continua a nadar, porque essa água tá com cheiro de gambá! Olha lá! Aquele bicho feio ali, mulher! Tá doidinho pra te pegar! Ei! Bora viçar! Que horroroso! E aí, delícia! Vem sempre aqui, tchutchuquinha! Eita, peste! Olha só o tamanho desse peitoral! Como ele é forte e carinhoso! Tá da frente, porra! E olha só o tamanho dessa rampa! Parece até silicone! E que negócio grande é esse? Oxi! É uma terceira perna, hein? Se eu estiver desejando ele que caia no chão! Você não é terremoto, mas abalo minhas estruturas! E pode pôr muita estrutura nisso, hein? Chama os bombeiros, que eu tô pegando fogo! Eu posso apagar seu fogo em três segundos! Já tô aqui derretendo de calor! Você não é solverde, mas eu já tô aqui doidinho querendo te lamber! Eita, eita, pôs, venha! Venha aqui que eu vou te pegar! Finalmente eu consegui! Olha, vizinho! Tava com saudade de eu! Eu mesmo não, socorro! Então, bebê, deixa eu te perguntar uma coisa! Se eu, por acaso, puxasse isso daqui, você iria gostar... Não, 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 não! Você falou sim! Então, prometo que não vai doer! Toma! Ai, nem doeu! Tchau, otário! Não! Venha cá, rapariga! Eita, peguei! Oxi! Agora lascou! E agora, o que eu faço? Eu tive uma ideia! Vou pegar os dentes dessa dentuça pra salvar nós! Deu certo! Eu achei que nós iam morrer! Um, dois, três e... Yabadabadu! Ah! Te peguei, meu amor! Oh! Oh my god! Eu ainda tô viva! Oh! Eu não acredito que você me salvou! Obrigada! De nada, tchuchuquinha! Olhando bem, você é tão delicioso! Eu acho que eu tô apaixonada! E eu acho que também tô! Então me beija logo, seu gostoso! Oh! Ai, que fogoso! Chama os bombeiros! Que eu tô pegando fogo! Ai, que peso da bexiga! Eu tô aguentando mais não! Tá bom aqui, né? Eu não gostei, não! Tá melhor lá mesmo! Era só o que me faltava! Empurrar isso aqui novamente! Já é a décima vez que ela manda eu trocar de lugar! Já tô é fraco! Agora tá bom! Deixa eu pensar! Ah! Ali fica melhor! No canto de antes! Tô aqui passando mal! Não acredito! É o amor da minha vida! Olha como é deliciosa! Chega d'água na boca! Obrigada, amorzinho! Também amo você! Eu vou cagar, viu? Volto já já! Venha cá, minha vida! Venha pro papai! Você é tudo pra mim! Eu prometo que nunca mais vou te deixar! Não importa o que aconteça! Eita! Eu fiquei sozinha em casa! E você veio pra cá! Por causa disso! Seu corno! Não! Agora tu vai me pagar! Isso aqui é pra tu aprender! Oxi! O que foi isso? Acho que foi nada não! Ah! Saia daqui, sua condenada! Isso aqui é meu! Você é tão gostoso! Eu não caio nessa bar, não! Otária! Eu quero que tu se lasque! Agora é meu! Finalmente consegui! Ah! Ai, meus ovos! Beijinho no ombro do recalque passa longe! Tumara que isso caia! Beijinho no ombro, sopaz invejosas de Platão! Não! Depois de tudo que eu fiz, não pode ser! Eu vou surtar! Não! Agora vou contar a história do Josimar! Um banho ele adorava tomar! Sim, ele era o gambá! E não importa se três quilos de perfume ele passava! Mas um pouco aqui e pronto! No final, as flor ele sempre matava! Um garanhão ele se achava! E com todas, ele flertava! Mas no final, todas falava! Ai! Que cheiro de bosta! Quase me matava! E novamente, ele tentava! Mas como sempre, ninguém aguentava! Prequê do que pariu tá podre! Enquanto ele observava, a outra falava! Olha o programa! O meu nome é Damiana! Se você pagar, pode tacar banana! Ele cansou de ser rejeitado! Então, ele teve uma ideia ao coitado! Ei, gata! Eu vou querer! Toma esse beijo então, bebê! Então, eles saíram pra pimbar! Mas sem querer, eles caíam no mar! Socorro! E a tinta do corpo dele começava a sair! Hã? Agora ela não vai mais me querer! Mas ele não imaginava que a dela também ia cair! Agora ele não vai mais pagar! Não pode ser! Oxi! Hã? Finalmente encontrei alguém que não vai me julgar! Eles disseram enquanto começava a chumbregar! Oi, pitinho! Hã? Eu sou passarinho! Eu fiquei sabendo que você quer aprender a voar, né? Eu mesmo não! Eu acabei de nascer! Eu vou ensinar você! É muito farracio! Basta apenas você bater as asinhas bem assim, ó! Eu vou avatar com o meu ovo, que é meu! Em um minuto eu te ensino, tenha calma! Calma! Eu só tava tentando me ajudar! Mas ninguém te pediu nada! Eu tentei ficar calma! Agora você vai aprender na base do ódio! Aprende ou apanha! Oxi! Toma! Eu já tô aqui passando mal! Mãe! Vocês ouviram esse barulho? Ai, como é bom peidar! Ainda bem que eu tô sozinha em casa! Senão ia matar um! Eita, que bufa podre! Eu não acredito! Finalmente chegou a roupa que eu comprei! Eu vou experimentar! Misericórdia ficou muito grande! Ai, que ódio! E agora o que eu faço? Eu tive uma ideia! Eu só vou cortar um pouquinho pra disfarçar! E mais um pouquinho e pronto! Que eu não quero muito curto, não! Ah! Agora sim tá perfeito! Olha como eu fiquei gostosa! Ai, para! Eu sou tímida! Ai, Gordi! Eu tô passada! Agora eu vou peidar voando! Ah! Eu peito e ri! Mas eu caguei tão bem ri! Ah! Então a peixe me segura! Eu vou cair e ri! Senão eu vou morrer! Ah! E gama é otária! Eu tô chocada! Ai, eu me resi! Ai, que delirio! Ah! Ah! A bomba gira! Eu tô pegando fogo! Este menino é dojo! Ah! Um, dois, três, certinho! Eita, bexiga! Pior não dá pra ficar! Oxi! Volte! Ou a comida! Quem quer chão, buche! Pegue! Volta, come! E cura! Socorro! Agora a paz! Eu quero comer mais! A comida acabou! Mas eu quero mais! Socorro! Humilhe meu capeta mesmo! Me acuda! Eu quero comida! Eu quero comida! Ah! Eu tô comendo! Quero comer! Quero comida! Saia do meio que eu já tô atrasada pro baile! Acuba a sarapá! Ih, ih, ih! Amanhã pensa que eu tô dormindo! Mas eu vi escondida! Oh my good! Porque eu não sou besta! Hoje vai ser o melhor dia de todos! Nada pode dar errado! Cheguei bem na hora do show! Já vai começar! Rapareias! Ih, ih, ih! Cheguei! Olá, rio! Essa mina é um puro! Tá lento! Descendo! Joga a mãozinha pro alto! Quem tá enlouquecendo! No bailão! Ela gosta de bailar! E o quê? Mina gostosa no beat, ela encosta! Rebola no pique e me irrita! Escuta a batida e do nada ela vira! Nossa mina! Doida pra citar! Doida pra citar! Fila! Doida pra citar! Cadê minha filha? Onde está você? Eu não tô aqui não! Vem aqui agora! Tu vai levar uma pista da peste e sua cabada peia! Toma essa mordida! O que tu tá fazendo aqui nesse baile? Com esse bando de vagabundo! A verdade é que eu sou faqueira, maninha! É o quê? E eu amo a mulher quebra até o chão! Vai com o bubu tantã! Mexe em o bubu tantã! A minha filha mora na família! Já pare com o bubu que vai sobalatar! Quando ela mexe com a bunda no chão! Creu 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 creu! Vai malandra! A minha filha é evangélica! Eu sou faqueira sim! Tu é faqueira não! E a cita que dói menos! Galinha feia da peste! Vota aqui! Para de cutucar a bicheguida senão eu vou te picar! Bora pro celeiro! Essa menina chata tá ligando comigo a besta da velha! Essa galinha corre mais rápido que o fleche! Cucu cu cu! Toma Sarah! A fuga pra galinha eu consigo voar! Eita! Já tava assim quando eu cheguei! Vem aqui ri! Essa galinha é doida! Doida é você maluca! Não tem mais pra onde correr! É o que vamos ver! Chupa a bestada! Os vizinhos fustigaram tudo coreando! Agora te pego! Pegou vou o chão! Quando eu te pegar eu vou fazer uma sopa de galinha bem gostosa! Vai ao caralho! Falaram que galinha não voa! Mas eu tô voando! Viu crede? Eu massacrei ela! Arrasou gata! Ai que delícia! Ai que gostoso! Eu vou balançar mais rápido! Tome cuidado pra não cair! Eu vou cair nada! Boca de praga! Eu não sinto meu osso! Mas você não tem osso! Ah é, esqueci! Quando eu descer nunca mais eu vou balançar desse jeito! Eu tô brincando! Eu vou balançar mais rápido é agora! Ai que delícia! Ai que gostoso! Que cheirinho de... Ai misericórdia! Tu tá podre! Tu cagou! Foi? Que chulha da pestelha! Se Deus me defenderás! Quase que eu desmanhei! Passei mal! Miserável! Cheiro mesmo! Hehehe! My God! Já tá de manhã! Como o dia tá bem alto e furro! Espera! O xerê que ainda tá dormindo! Eu vou aproveitar! Ah! Eu vou cantar que nem as princesas da Disney! Olha o passarinho! Good morning! Buenos dias! Bom dia! Bonjour! Quem mandou você me acordar? Sua condenada! How are you? A tomar no seu cu! Como você tá? Não interessa, palhaçã! Vai se rascar! Pra você, rapariga! Filho da... Cala a boca! Cala a boca! Que desafilada! Ah! E morreu! Ainda bem que ninguém viu! Mas já que ela morreu mesmo, eu vou fritar esses ovos! Que eu tô morrendo de fome! Olha como tá gostoso! Ai, que delícia! Xereca! Xereca! Acorde logo, meu filho! Se não vou comer tudo sozinha! Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repano? Feijão queimado, arroz estragado, macarrão sem molho! Meu pai doente, a minha mãe sem dente, meu irmão com peonho! Como é que eu posso vomitar? Como é que eu posso vomitar batata se eu comi peonho? A bicicleta quebrou, desmatelou, e agora a mãe vai bater neio! E ainda para uma casa amaldiçoada! E ainda para uma casa amaldiçoada, do satanás, Deus é mais! O povo diz que o véu nessa casa faz voodoo! Tomara que ele não esteja aí, se não tomei no... Essas pragas só vem encher meu saco! Ah, ele disse que vai me colocar no saco e me matar! Eu não posso nem cagar que vem alguém me perturbar! Ah, o véu quer me bater, gente, socorro! Eu vou pegar essa bicicleta aqui e vou tourar no meio! Ah, a mãe ainda tava pagando a prestação da bicicleta! E quem é esse outro aí que tá me atanasando? Eita! Vocês querem? Pois vão ficar querendo? Ela tá brincando! Quem quer um pisca no rabo? Eu quero, ihul! Olha, chega tá brilhando! Nós quer! Chega tá piscando com! Eita! Vocês querem piscar também? Queremos! O problema é de vocês! Eu tô zoando! Recebam! Ai, que delícia! Ué, cadê? Eu tava brincando! Agora vai! Ei, Doja! Jogue direito, sua burra! Eu acho que essa peste tá com defeito! Essa luz tá vencida! Ai, que ódio! É Doja mesmo! Bora sair de fininho! Peraí! Tenha paciência! Isso é coisa que eu não tenho! Nada dá certo comigo! Ai! Tá queimando! Lascou! Eu não acredito! Socorro! Olha ali o pisca-pisca! Bora pegar! Alguém me acuda! Vem aqui, sua queiga! Aquele macho casado tão gostoso! Elas vai me matar! Nós vai vermo! Mulher, peraí que eu quero gravar! Babado! Bora lá ver! Bora! Eita! Que delícia! Uia só que peituda! Quero corno gostoso! Que bebê fofo! Ai, suba! Vem cá! Eu quero mamar! Eu quero mamar! Que delícia! Chega, tô babando! Me dá perrito! Me dá perrito! Me dá perrito! O bebê quer leitinho? Uhum! Eu quero! Eu quero! Tá bom! Bora mamar! Não! Você não! Ah! Que fedor do cranco! Esse leito aqui tá podre! Uhum! Toma essa mordida! Ai, ai, ai! Eu tô passando mal! Socorro! Esse pano é meu! Solta isso, cachorro feio! Feio é tu que parece um ET! Toma essa mijada na sua cara! Pra você aprender a me respeitar! Toma essa cagada também! E na próxima vez vai ser pior! Olha só que delícia! Chega d'água na boca! Vou pegar apenas um! Eita, que gostoso! Hum! Quer saber? Eu vou comer tudo! Não vou deixar nenhum pra ele! Roche! Quem foi? Não fui eu não! Roche, o que é isso? Isso é bosta! Tu não quer ser marumbeiro? Então faça aí sem flexão que eu quero ver agora! Eu não aguento mais não! Seu frango! Pare de fazer drama! Gente, alguém me acuda! Eu não quero fazer academia mais não! Para, mozinho! Eu tô com bafo da peste! Me dá um beijinho gostoso! Se eu te beijar, vai desmaiar! Beija eu! Enganamos esse otário! Susto da gota! Se lascou! Vai apanhar! Na próxima vez vai ser pior! O meu nome é Tamara Radan, a capivar Radan! E agora eu vou cantar a música que eu tô viciada! Oh! Na sua boca eu viro fruta! Que delícia! Eita, mas tão gostinho de bosta! Chega a barriga, tá doendo! Oxi! Chupa! 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 Chupa aqui é de uva! Chupa, chupa essa fruta! Caralho! Que delícia, carne de porco! Vou comer! Oxi! Dojo! Gostoso! Toma! Vá comer bosta! Tá bom então! Tô com fome e quero comer! Tô com fome e quero comer! Pronto! Já pode abrir o coco, painho! Vixe! Agora vou cortar esse! Não! Tu não pode matar ele não! Quem vai matar ele sou eu! Vai pra lá! Eu tô zoando! A galinha trombadinha! Finalmente em paz! Delícia! Vou comer tudo em uma bocada só! Tu quer morrer, meu filho! Queria não! Mas da que tu falou, eu vou ali! Ódio! Pare de ser ódio, seu maluco! Agora tu não vai sair daqui! É o que vamos ver! Ai, que cheirinho bom de frango! Quem mandou tu fazer isso? Agora sim! Sã e sal! Eu vou com o papão! Desisto! Que comida gostosa! Oxi, cadê? Eu quero também! Vou comer tudo! Ai, que gostoso! Volte! Vá comer do outro lado! Tá bom então! Eu vou comer do outro lado! Esse galo do dia é muito amudeçado! Eu, hein? Eu quero comer! Ah! Socorro! Esse galo é dojo! Tomem aí! Vou comer tudo, seu bicho besta! Esse banheiro tá com fedor de bosta do cranco! A última pessoa que cagou aqui tava podre! Preciso respirar! Ali! Deixa eu pegar papel higiênico! Porque tá cheio de mijo! Eu não quero pegar bactéria, não! Ainda bem que eu não sou burro! Pra cair aí dentro! Socorro! Socorro! Se eu cair nessas bosta, eu vou morrer! Foi quase! Eu não tô aguentando mais esse fedor! Eu preciso sair daqui urgente! Socorro! Eu tô passando mal! Oxi! Vixe! O que é isso? Hã? Um toletinho de bosta! Eu quase fartei! Cai meu osso! Oxi! Eu tenho nem osso! Eu preciso escapar daqui! Ué! Cadê a saída? Eita, diacho! Altura da gota serena! Mas eu tive uma ideia! Eu consigo voar! Ihuu! Eu sei dirigir muito bem! Socorro! Ai! Eu tô passando mal! Eu não quero morrer não! Eu tô zoando! Mas foi quase! Oi, bebê! Eu quero te perguntar uma coisa! Você quer comprar esses pregos que eu roubei? Eita, que eu tô vendendo! Eita, que delícia! Tá na promoção, viu? Qualquer coisa chame eu! Eu quero eu! Você vai querer! Pra você eu vou dar um desconto, viu? 10 pregos é 10 real! Mas pra você eu vou fazer 9,99! Gostosa! Obrigada! Tu vai querer também! Então toma! Obrigado, rapariga! Ai, para o safado! Eu sou tímida! Toc-toc! Tem ninguém, não! E eu perguntei... Que cheiro de comida é esse? A comida só dá pra mim! Eu não tô nem aí! Eu vou comer do mesmo jeito! Eu roubei mais pregos! Agora vou vender pra aqueles otários comprar! Ah! Eu não acredito! É a Brabiguel! Olha! Como ela é bonita! Parece coel! Eu vou ficar pra mim! Essa boneca era minha! Exatamente! Ela era! Agora é meu! Achado não é roubado! Do que perdeu que tá lascado! Hum! Essa comida aqui tá com gostinho diferente! Irrita! É que, sem querer, cai um pedaço de bosta aí dentro! Eu te avisei, otário! Agora vou contar a história do Ollison! Ele é um robôzinho muito bricalhão! E adora brincar no lixão! Nossa! Isso aqui tá um lixo! Vou colocar esse lixo em cima do lixo pra organizar! Prontinho! Agora tá melhor! O seu melhor amigo se chama Damião! E sim, ele é um baratão! Eu tenho uma fofoca pra contar! Eu não acredito que matei o Damião! Ai, que dó! Eu morri! Tava brincando morri não, menino! Ele sempre ligava a televisão! Seu sonho era casar e ter uma paixão! Oh, como é bonitinho! Queria tá assim também! Então ele saiu pra chorar! Só que alguma coisa começou a rolar! O que é que tá acontecendo? Socorro! Depois ele saiu pra curiar! O que é que tá acontecendo acolá? Quem é essa? Oxi! Por que eu tô tremendo assim? O nome dela era Eva Doce! Só que de doce, ela não tinha nada! Gostosa! Eita! Toma fita peixe! O tempo foi passando! E ele se apaixonando! Ei, amigo! Vou lá te ajudar! Vá não! Eu tenho vergonha! Vou lá conversar com ela agora! Ei, mulher! Meu amigo quer te conhecer! Eita, que vergonha! Toma! Damião! Menina, que mirarrinha é essa aí que você tem? Olha como é bonitinho! Suba aqui em cima de mim! Tá fazendo cosquinha! Ó aí, amigo! Você não disse que queria falar com ela? Agora diga tudo o que você falou pra mim que ia fazer com ela! Eu não disse nada não! Então tchau! Eita, como ela é bonita! Agora vou tomar coragem! Ei! O que é? Ah! Nada não! Oxi! Ah! Alguém me ajuda! Socorro! Até que ele é engraçado! Olha ela lá de novo! Amanhã vou falar tudo o que eu sinto pra ela! É, Eva! Ou ri! Ah! É que eu queria te perguntar uma coisa! O que você quer? Eu queria saber se você quer namorar comigo! O que você tem pra me dar? Isso aqui, ó! Você vai gostar que sou! Prontinho! E aí, gostou? Eu gostei de rir! Você é doido! Eu também sou! Que barulho foi esse? Eu perdi! Eu perdi também! Que fedor! E finalmente, Warlison! Pare de se roubou! Eu queria te falar que... Peraí! Olha o que eu roubei pra você! Que lindo! Eu amei! Eu queria falar que eu quero namorar com você também! Você é bonito que sou! É sério? Toma esse beijo pra provar! Prequido que pariu! Eu não acredito nisso, não! Chegando, tô passando mal! Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo todo! Uhul! Mas você é o robô! É, é mesmo! Um ano depois, ela perguntou... Você quer casar comigo? Eu tô tendo o Piripaque dos Chaves! Eu... Eu... Eu quero sim! Eu vou ser o padrinho! Já tô avisando, viu? E os amigos comemorou! Uhul! Melhor casal! E assim... A história acabou! E no finalzinho... Ele peidou! Ihihihi! Oh my god! Não pode ser! Eu me assustei com tanta beleza! Olha só o tamanho desse rabo! Olha como eu sou gostosa! Eu tô toda tchutchuquinha! Oxi! O que é isso? Eu tô chogata! Olha o tamanho dessa bunda misericórdia! Autoestima lá em cima! Quem foi que comeu toda a comida? Eita! Eu vou sair de fininho! Pra ninguém desconfiar! Vem saber! Oh! Tu tá falando com eu? Vem cá! Vem cá, é cachorro, meu filho! Vou não! Foi você que comeu toda a comida? Foi eu mesma, querido! Pra manter esse corpo aqui... Precisa comer muito! Você é amudiçada! Eu sei! A partir de agora... Você vai comer mais nada! É o quê? Até parece! Quando vocês dormirem, eu vou comer tudo! Ah! Ai, misericórdia! Eu tô passando mal! Eu acho que aquela comida tava vencida! Ah! Eu sou muito gostosa pra morrer! Era só uma dor de barriga! Agora sim! Eu tô ótima! De-de-de-de-de! Olha a comida! De-de-de-de-de! Sai daqui, galocorno, que eu vou comer tudo! Falou comida! Eu tô com fome! Quem chegar primeiro vai comer tudo! É todo meu! Vou deixar pra ninguém! Socorro! 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 Me espere! Me espere! Ah! Eu quero comer! Deixe pra mim, seus pestes! Vai pra lá! Manha! Manha! Eu quero tomar leitinho! Deixe pra mim, seus amudiçados! Eu vou comer aqui, então! Vá comer posta! Ah! Galinhas! Galinhas! Dizem da coelho! Ah! Ai, como é bom! Como é bom! Tome essa picada! Sai daqui se não quiser apanhar! Então vou mamar no peito dessa vaca velha! Que tá cheio de leitinho! Quero! Mamá! Vá cavar a sua mãe! Eu tô morrendo de fome! Só quero comer! Ah! Eu só queria um pouquinho! Mas agora eu vou me panzinar! Eu vou comer até a barriga pocar! Nham! Nham! Que delícia! Eu vou comer tudo! Vou deixar pra ninguém! Ficou sabendo do papado? Que hoje a noite vai rolar! Tá todo mundo fuxicando! Até as que enga vão tá lá! Pra que tu quer ir pra terra? Você tá doida de pedra? Já tô cansado de te falar! Cachorrada é melhor no mar! Ué! Pra tu viçar! É melhor no mar! Cheio de sereio! Uma delícia pra tu pegar! O pai pensa que tá dormindo! Mas tá com macho no escondido! E só vai voltar lá pra casa! Depois que chumbregar! Eu vou viçar! Eu vou viçar! Viçar no mar! Viçar no mar! Cheio de sereio! Uma delícia pra nós pegar! Pra nós pegar! O pai pensa que eu tô dormindo! Mas tô com macho no escondido! E eu só volto lá pra minha casa! Depois que chumbregar! Cheio de macho! Uma delícia pra nós pegar! Chama as amigas! Mas também os amigos! Roberta, Paulinha, Maria e o Rodrigo! E vem pra cá! Vem todo mundo viçar no mar! Vem todo mundo viçar no mar! Vem todo mundo viçar no mar! Heee! Me chama de gasolina e deixa eu colocar o seu tanque! Com essa mangueira pequena quero não! É o quê? Não precisava humilhar, tá? Eu tava brincando, viu? Turma! E a água fedoreta é essa? É porque é mijo! Toma barri! Errou, otária! Toma bosta! Gosto ruim! É porque eu tô com diarreia! Isso aqui dá pra pegar solima vencida! Toma pédio! Marquinho, tu tá pôde, menino! Que bufa pôde é essa? Tá precisando se lavar, viu? Bora lá tomar um banho bem gostoso! Agora sim! Tô toda cheirosa! E tchutchuquinha! Vai me chamar não pra tomar banho com você? Eu mesma não tô fora! Vixe, que gosto de bosta! Agora sim, vou me limpar! Vá devagar, sua doida! Que a rua tá cheia de buraco! Agora você falou a verdade! O pior que tá mesmo! Cadê a reforma que não fizeram até agora? Não é isso, menino! Bora lá agora fazer manifestação! A música do Bolsonaro é Muitíssimo melhor que a música do Lula! É não? Bora ver? Tamo junto, Bolsonaro 100% Brasil, Bolsonaro é morte Bolsonaro é o best! Vai 17! Vai 17! A música do Lula pisa mais! Solta o batidão, vai! Vai dar, PT! Vai dar! 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 Bicha, que música ruim é essa? Isso é hit! Eu sou mulher conservadora brasileira Sou bolsonide, bolsoncata, bolsondiva, bolsolina Acabei com a roça dela, é o que? É 13! É 13, 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 é 13! 22 é Bolsonaro! Ô, vota, vota aí, confirma! 22 é Bolsonaro! Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas malas Tá no pé e vá se embora Vá se embora, vá se embora Tá no pé e vá se embora Só não deixe minha amiga saber que você tem diamante Quem é que tem diamante? Eita, eita Que mulher mais tchutchuquinha é essa? Gente, é disso que eu gosto Um velho assim E cheirando a dindim Gostou de mim? Gostei é pouco, eu tô apaixonada Quantos anos você tem, amor? Eu? Já tô com 84 Eu jurava que você tinha 26 Tá tão movim ainda Mulher, agora você se superou Quer ir pro cabaré? Nem precisa pedir, claro que eu quero, só tô da sua Como aquele eu me envolvi E recebi Um belo par de chifre Ganhei Eu fui ser besta e me lasquei Por isso Que eu mudei Me chamam de interesseira Mas eu não negocio mesmo Diamantes são melhores que muitos homens Eu só quero um ricão Que tenha uma maçã E dinheiro de motão Ou que me dê vários carrões E se ele me trair Sofro mais em Paris Comprando roupa de luxo Nas grifes Até podem discordar Mas eu não estou mentindo De amaldi São melhores que muitos homens Toma aí, gordo Olha que lindo É disso que eu gosto Moço, para aí que eu vou passar Obrigado, viu, moço Eita, peste se lascou, otário Problema é seu Parou porque quis Sai da frente, filho da peste Se não eu passo por cima Esses burros sabem nem dirigir direito Diferente de mim que sou habilitado Vrum, vrum, vrum Toma, Jadson Pega, Luquinha Toma, Gleison Eu vou comer Eu que vou comer É meu A mãe falou para nós dividir a comida, viu Então, pera aí Que eu vou comer minha parte primeiro E depois você come a sua, tá Só que não Vou comer tudo Tu que se lasque Hoje está o calor da peste Misericórdia Ai, que água geladinha Que gostosa Nossa, eu estava precisando, viu Ai, agora eu vou ficar todo hidratado Ai, que delícia Tu deixou que é do seu bichinho Que rito, toma esse cu e se Oxi, oxi É o quê? Toma seu fita peste Ah, vem aqui a fita do cranco Oxi, oxi Eu vou te morder Roberta, ficou sabendo da fofoca Que fofoca? A Paula está grávida, mulher Ela não falou que era santa, mera Ela é uma safada, isso sim Cuidado comigo Ai, meu rabo, seu bichiguento Tá cego, é Que não está vendo eu aqui Ai, depois que eu te mordo O errado sou eu Cráudia Isso aqui está com cheiro de queimado, mulher Oxi, o que é isso aqui? Eita, que susto Eu estou voando Eu sou o cripto O super cão Ninguém é mais poderoso que eu Eu que mando aqui Oxi Queimador, você me bota pra baixo Sai pra lá Com essa boca fedoneta Eu senti de longe o bafo de boca Vai escovar os dentes, viu? Aquela gata falou que vai sair comigo Vou aqui tomar um banho Fica todo cheiroso Dá uns beijos naquela gostosa Finalmente, vai colocar minha comida Ai, que delícia Quero comer Bora comer, bora comer Ai, comida Ai, que gostoso Vou comer tudo Ração Eu quero lasanha Maria, mulher Que fedor é isso aqui, hein? Que você está Menina, que cheiro de podre Vá tomar banho, viu? Tá precisando Fedor do cranco Eita, Luciana falou que está sozinha em casa Eu vou lá fazer, acompanhar ela Peraí, Luciana Já estou chegando, viu? Isso aqui é pra você aprender Quem mandou você votar pro seu ex, hein? Ele pegou todas as suas amigas Se traiu que sou a peste e você votou, sua burra Ai, que gostoso Ai, que delícia Chegar tá quentinho Eu tava cheio de fome Finalmente, a mãe tá me dando de mamar Eu vou chupar é tudo Ai, que gostoso Ela disse que é uma filme de terror Mas quando eu coloco, olha como ela fica Mulher, tira isso Pelo amor de Deus, mulher Já tô aqui passando mal Eu não acredito A Márcia trouxe uma caixa nova Eu vou curiar Ai, meus ovos Socorro, Márcia Ai, ai, eu tava brincando Nem doeu Ui, como é bom balançar Ui, se deixar eu ficar aqui o dia todo Ui, ai, como isso é bom Peguei Oxi, não consegui pegar Isso aqui tá é possuído Agora eu pego Oxi, me dá um tapa Que desaforo é esse, seu filho do cranco? Ah Tu tá jogando, né, Paulo? Eu vou espiar um pouquinho Oxi Socorro Tomei essa mordida É o quê? Macumba, saraval Uma praga e você Eu vou jogar Eu vi Foi ele Foi ele que matou o leão Filho do cranco Foi ele, gente Alguém pega ele Socorro Chama, chamou Chama a carrocinha Bixiguento Foi ele Foi ele Corre, corre Vem cá, seu bixiguento Que eu vou te morder Pois vinha Tomei essa voadora Filho da peste Só pra lá Com essa mofidorenta Dorme livre Mulher não transcriminou Contra o alergia Peraí Que cheirinho é esse aqui, hein? Mulher, tu cagou, foi? A paru Ei Acorde logo, mulher Vai botar minha raça Que eu tô com fome Ei Márcia Acorde logo, mulher Que ela levou uma arranhada Tá doida Ah, eu vou cagar Em cima de você Pra você aprender Cuidado com o cão perigoso Ele pode arrancar Até seu braço Aí quando você ver E aí, tio Beleza Tem o petisco aí Pra dar pra mim Agora que minha dona saiu Vou comer a comida Que tá na panela Ei Eita Vou me fazer de doido Olha só a música Vou pegar a música Enquanto esses otários Ficam se beijando Eu vou pegar toda Essa comida e comer Ai, que gostoso Nossa Ai, que paraíso Ah, não é que delícia Sai daqui Se eu vou te morder Finalmente o Roberto Me trouxe pra passear Não acredito Uma poça de bosta Eu quero brincar Vem pra cá, Roberto Bora brincar com eu Bora, Roberto Tu deixa eu passar aqui Menina chata Senão eu vou te bater Tu deixa eu passar Menina Ai, ai Eu tô escorregando Eu vou cair Eu vou cair Toma essa voadora Eu não tenho nenhum filho preferido, não Eu amo todos igualmente É isso aí Amanhã tem nenhum filho preferido, não Será? Tu deixa eu quieto Que eu não tô mexendo com você Tome sua vaca Socorro Você é o amor da minha vida Eu nunca vou te deixar Acorda Acho que foi, Paulina Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira, né? Amor Tá fazendo o que com meu filho? Eu sou a mãe dele Amanhã quem criei dá carinho Você saiu o dia todo pra vadiar Sua galinha Agora a mãe sou eu Vai passear comigo não Turma Me leva agora Turma Se você não passear comigo Já sabe, né? Turma Filho do cranco Vai me levar agora Receba Eita, que dor de barriga do cranco Eita, poxa É diarreia Peraí Eita Caiu tudo em cima de mim Me lasquei Agora eu pego esse rato Vem aqui, filho da peste Que eu vou te comer todinho Vem aqui, seu infeliz Alguém me socorre Socorro Obrigado, Roberto Ai, que delícia O que é isso aqui? Eu vou comer Ai, que gostoso Mulher manjeta do cranco Dorme livre Eu vou soltar um pedio Tomara que ninguém escute, não Gente, que fedor é esse? Eu não faço ideia Do que você tá falando Olha só um balanço Que bonito Eu vou balançar Eu também quero Tu não vai não, querida Eu vou sozinho Sai pra lá Ai, ai, me acosta Quem quer cerveja? Eu quero, quero, quero Ai, que delícia Eu tô viciada em cerveja Mas se minha mãe perguntar Fala que é Guaraná Vai descendo na boquinha da garrafa Tchutcha, tchutcha É a desça do crio Crio, 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 crio Tchutcha, tchutcha Tchutcha, tchutcha A mãe mandou pegar um pouco de papel higiênico Mas eu vou pegar é muito Que aquela moleca Aguki sou Tá insensando a casa de fedor Eu vou pegar só mais um pouquinho Agora só mais um pouquinho e pronto Comida gostosa Deixa eu provar pra ver Hum, realmente tá gostoso mesmo Deixa eu pegar só mais um pouquinho pra provar Hum, que comida boa Eu até que gostei Eu quero mais um pouquinho só Deixa eu pegar mais um pouquinho pra experimentar Hum, realmente essa comida tá boa gata Eu gostei que só Ai que delícia Hum, eu quero mais Ai que gostoso Eita que dor de barriga do cranco Ai finalmente eu tô cagando Gente, eu tava aguentando mais não Agora terminei Oxi, cadê a arepa pra isso aqui? Gente, isso é dor da peste Oxi Só mais um degrau E eu já vou sair Gente, que escada longa é essa? Dorme livre Ué, tem frimar não? Gente, que demor é essa? Oxi Olá meus fãs Eu amo todos vocês Depois eu tô... Ai que eu tô caindo Ai que eu tô caindo Oxi Olha que me saiu aí Toma mostrada Eu achei bem feito Se lascou Olha que bonitinha formiguinha Olha essa Além de bonita é gostosa Eu não acredito que tu fez isso Mas é nutritivo Faz bem pra saúde Que delícia Comidinha Eu vou pegar mais um E mais um E só mais outro Que dá espaço Eu quero esse aqui também Peraí viu mano Que eu vou pegar mais outro Calma aí Que eu acho que dá espaço Pra mais um Peraí Pronto, deu espaço Você tá vendo? Ai que delícia Eu vou comer tudo Olha só gente Como a minha gata é linda É o que? Linda não Eu sou é lindona Uma tchutchuca Maravilhosa Você prefere dividir sua comida Ou dançar com jacaré? O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Eu vou aqui rapidinho Peraí Ai eu caí Eu caí Alguém me socorre Alguém me socorre Alguém me socorre Alguém me socorre Alguém Ei vem aqui Tu vai pra onde? Tu vai me adotar Tu fez carinho em mim Agora se lascou Eu vou pra sua casa Vai me adotar né mano? Não quero nem saber Ou de casa Ou de fora Peraí que eu já tô indo Aguardo um minutinho Pronto quem é? A sua comida chegou Ah sim obrigado Oxe você é um cachorro Não sou um gato Tchau Oxe Essa fofoca no vizinho tá boa viu? Eita a bombinha da peste Ela pegou uma faca Gente eu tô chocada com essa fofoca Vem aqui Roberto Corra aqui pra ver a fofoca Que dia bonito pra pegar uma praia Olha os humanos Oi José quanto tempo Menino tá um solzinho tão gostoso Eu tô amando Essa bexiguinha tá querendo me matar Ela vai ver isso que eu vou fazer agora Toma raparinha Nananenem Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe foi trabalhar Então fique quietinho A mãe já tá chegando E eu me arrumei a casa Eu vou lá arrumando que ela chegue E me bata Eita peste Eita que comida gostosa Tá tão bom Ai que delícia Oxe Ei você aí Tira o olho Essa comida é minha Hoje eu acordei numa preguiça do cranco Eu tava aqui pensando E se por acaso eu não for trabalhar Tem algum problema E tá um friozinho tão bom Eu não quero trabalhar não É isso aí amiga O povo te esculhamba Mas eu tô contigo O povo te chama de falsa Mas conte sempre comigo O povo te chama de jararaca De cobra Traiçoeira Mas eu tô aqui pra tudo Conte comigo O que é isso aqui que a humana trouxe? Gente Quem aí quer beber uma coquinha bem geladinha? Eu quero Eu quero Que eu não resisto não Ai que gostoso Ai que delícia Com a ebucoca geladinha Ai Vem aqui mano Eu ordeno que você faça carinho em mim Que eu quero carinho Vem cá mano Me dá um abraço Me abrace Eu tô brincando Eu quero é comida Eu não quero lavagemção não Eu não quero não Não Tá doendo Tá doendo Tá doendo Uau Não Uau Uau Tá doendo Mas eu ainda me apliquei Tu deixa eu em paz Eu tô te avisando Tu para disso Vem que eu tô quietinho Deixa eu quieto Eu vou bater nirli Tomei essa tapa Otário Eu não aguento essa vida mais não Todo dia lavar um monte de pano Fazer comida Arrumar a casa Gente Porque eu nasci pobre Tô aguentando mais não Que demora é essa mulher? Bote logo isso aqui na minha boca Que eu tô aqui morrendo de fome Eu vou comer tudo com uma bocada só Ó Ai que delícia Caiu Finalmente o meu dinheiro caiu na minha conta Errou Agora eu vou poder cumprir minhas coisas O meu pagamento caiu gente É o melhor dia do mês Errou Mãe mulher Me coloca de volta na sua barriga Que eu tô aguentando essa vida Mas não mulher Me coloca na sua barriga de volta Oi amor Eu quero carinho O meu bebezinho tá carente é Toma essa lambida Toma esse beijo Meu amor Toma Olha a minha gata gente O nome dela é Chiquinha Chiquinha dá um olá Gente pelo amor de Deus Alguém me salve Que esse homem é doido Só fica botando essas coisas em mim Deus me livre E aí gostou do vídeo foi? Então deixa o seu like E se inscrever no canal Já E aí E aí gostou do vídeo foi? Já Clique aqui E assista outra paródia Ai que delícia Muito obrigado Doei hei hei Tchau